Salve, salve, meu mano! Então, nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês, vou estar passando dicas pra vocês de como você conseguir matar mais inimigos, né? Mais pessoas no 4x4, né? Apostado até aquele CSRAM que você joga e seu amigo fica Ah, você não mata ninguém, não sei o que, seu boot, nome, não sei o que, tem muito ruim, para de jogar esse jogo Você deve estar fazendo um desses erros ou então você não está seguindo nenhuma dessas dicas que eu vou estar mostrando pra vocês, né? Passando pra vocês E então fica comigo até o final, que eu tenho certeza que quando você sair daqui e aplicar na sua jogabilidade isso, você vai conseguir matar muito mais pessoas Antes de passar dicas e erros que vocês fazem muito, eu queria te pedir uma coisa, que você fosse lá no meu Instagram, né? Arroba NXR Porque eu vou estar lá interagindo mais com vocês, é só me mandar um direct lá, mandando sua dúvida, pergunta pra mim, ideias de vídeo E também vou estar trazendo muitos highlights lá, né? É... no meu Instagram Deixando de enrolação agora, né? Bora pras dicas Como vocês viram aí, né? É... jogue parando a mira Ah, mas eu gosto de jogar ruxando, não sei o que É... jogando parando a mira, você também vai conseguir fazer muita kill também Até porque você vai ter visão de tudo Vocês estão vendo que eu vi esse cara passando, esse cara nem ligou pra mim Eu tava apinando muito pra não ser jogar de ump, né? É... e repara o bem que tinha um cara atirando lá na esquerda Eu peguei, ó... Ruxando, mas consegui fazer aqui, ó... Peguei e consegui matar o cara de ump Galera, você jogando parando a mira não significa que você é ruim Você tem que saber a hora de ruxar Tem que saber a hora de parar a mira Tem que saber a hora de dar a curve pro seu amigo, entendeu? Você tem que saber fazer várias funções É... então, você jogando parando a mira não significa que você vai ser um cara ruim Um cara que não ruxa, um cara que só fica na base Isso não é ruim, não Você vai conseguir fazer muito kill, entendeu? É... então, como eu treino pra... para a mira É... é... pisa É... você tem que pegar o quê? Você joga CS Rank e você fica dando o corpo pros seus amigos Deixa seu time ruxar e você fica atrás É... dando o corpo, entendeu? É... assim você vai conseguir parar mais a mira É... também você... é... eu posso falar Você sempre ficar atrás Quando você vê seu inimigo, você dá aquela recuadinha, entendeu? E essa foi a primeira dica Então, bora pra próxima Como vocês viram aí, né? É... não pode ser emocionado quando você deitar um A gente fala assim, emocionado Por exemplo É... tá pausado aí, né? Mas vou mostrar pra vocês, vou explicar Você deita um cara Quando você deitar um cara, você já quer Não quer nem pegar a curve Você já quer deitar e já quer ficar lá pra deitar o outro Você não pode ser assim, não É... eu vou tá aqui Soltando um play aqui no vídeo aqui Pra vocês verem É... o erro aqui que eu peguei e fiz, ó Presta atenção Eu peguei, né? Deita em um Quando o cara deita um O cara fica assim Ô meu Deus do céu Deita em um Não sei o que Capão Não sei o cara mesmo Tá vendo? Se você ficar assim É muito fácil de você pegar e cair, entendeu? Ou seja Como faço pra resolver isso? Pra parar com isso Você tem que fazer o que? Você tem que treinar muito Sabe o que? Solo vs. Udu Solo vs. Squad É... Ah, por quê? Por que você tem que treinar isso? Porque quando você joga solo vs. Squad Você vai ter que ter a paciência de esperar É... por exemplo Você vai ter que ter a paciência de esperar o outro cara vacilar Você vai ter que ter paciência de pegar um cara Um desprevenido, entendeu? Isso vai... isso aí que acontece de emocionado É quando você não tem paciência Deita um e já fica Meu Deus, eu vou deitar o outro aqui Não quero nem pegar a curva Quero fazer clipada aqui Não sei o que, entendeu? Solo vs. Udu Vai ajudar muito você a parar de fazer isso Tenho certeza Porque... É... você vai treinar muito mais sua psicológica Eu mesmo Eu parei de fazer muito isso, né? Mas acabei errando aí, né? É... como vocês estão vendo também Mas ela tá com bug, né? Tô puxando analógico Que eu nem sei o que quis fazer aí É... você não pode pegar e se emocionar Porque você... se você quer mesmo fazer muito aqui Você tem que pensar, entendeu? Não... é... na hora que você... é... fazer isso espontânea Ah, tô indo aqui rushando Mas não sei nem o que eu vou fazer Você tem que ter 10... pensar 10 passos à frente do seu inimigo E... como vocês observaram aí Já foi a segunda dica Eu tenho certeza que você pegando, fazendo tudo É... seguindo tudo que eu tô falando Você vai conseguir sair matando muito E eu tenho certeza que uma dessa dica aqui Você talvez já conheceu ou não Mas... deixa o like que você vai estar me ajudando muito, tá? E agora vamos pra terceira dica Ah, Pedro, mas que dica ruim Galera, calma Preste atenção Eu tenho certeza que muitos de vocês morrem assim Do jeito que eu morri aqui, ó Preste atenção Eu vi esse cara pra ele tá aqui em gelo É... tinha cara nas costas Eu fiz o quê? Eu vi que tinha um cara Meu amigo tava trocando tiro Eu falei, ah, vou trocar tiro ali com ele também pra ajudar, né? É por isso que eu digo Que eu tenho que observar o mapa Aí já tá a primeira dica Se eu tivesse pegado Entrando nessa casa da esquerda Parado o mira e observado Eu não teria morrido desse jeito Não teria ficado tiltado Não teria ficado puto, né? Então, por isso que eu digo Eu tenho que sempre observar o mapa Sempre parar a mira, entendeu? 4v4 é isso 4x4 é isso Para a mira Para a mira Que você sempre vai ganhar um jogo 4x4, galera É o seguinte 4x4 é você parar a mira É você parar a mira Ah, mas não sei o que é parar a mira Para a mira é você ficar parado em um lugar, entendeu? É você ficar parado em um lugar Observando e atirando, entendeu? Parado É, não parado que eu digo Literalmente Parado É você ficar pegando o corpo E ficar atirando, entendeu? É, essa aí foi a terceira dica Foi uma dica bem rápida Mas agora a gente vamos pra Quarta dica, galera Vamos pra quarta dica E depois eu passo umas dicas Que vai ajudar você Melhorar sua jogabilidade E vai conseguir Fazer você matar muito mais Então Bora lá pra quarta dica A quarta dica tá aí, né? Saiba dominar 100% o seu ult Ah, porque Tem muitas horas que você vai ter Que precisar pular Atirando Agachar Na hora de dar um tiro Sei lá Qualquer outra coisa, entendeu? E por isso Você tem que saber dominar 100% o seu ult E uma coisa que ganha muito 4x4 É o pulinho, galera É o pulinho Sim, o pulinho O Juninho usa O Draxel usa Esses caras que jogam direto 4x4 aí Eles usam esse pulinho E eu vou ensinar pra vocês É, vou passar dica bônus Pra vocês É, como fazer esse pulinho, né? Com dois dedos Sem fazer um ult de três dedos E vou explicar pra vocês também Pra você É, vou ensinar pra vocês também Coisas pra você fazer Na hora de ruxar Então, bora lá pro modo treinamento Então, é Já aqui no modo treinamento Eu vou passar umas dicas pra vocês Vou abaixar o volume aqui É, eu vou passar umas dicas pra vocês O que que vocês Como é que vocês vão fazer É, o pulinho, entendeu? Como é que vocês vão conseguir fazer o pulinho Que E eu vou também explicar pra que serve Não vou ensinar só o pulinho também não, galera Ó Vou ensinar pra vocês primeiro Como é que faz o pulinho, tá? O pulinho, ele serve pra esse aqui Quando você tiver perto do cara Você pega, ó E você Pura, tá vendo? Fica muito mais fácil pra você dar capa Olha aí, ó Pera aí Fiz errado Fica muito mais fácil Você dar capa fazendo pulinho Muita gente bota o botão aqui De atirar, né? O botão aqui De atirar não De pular aqui, né? Porque eu acho mais fácil É, com certeza é mais fácil Mas tem como você fazer também Com o de dois dedos Eu vou explicar Primeiro você atira, tá? Quando você atirar O seu dedo indicador, né? Que é o dedo que você faz o número um, né? Quando você faz o número um Que eu tô dizendo Pra você mostrar pra pessoa Aqui Número um, tal Tá querendo dizer Que é o indicador Pra quem não sabe É, você aperta Você aperta o botão de tirar E depois Com o indicador Você aperta, ó E pula, tá vendo? E pula E com o dedão Você faz o movimento De subir capa, entendeu? É assim que você faz, ó O pulinho É muito fácil, galera É muito fácil É muito fácil Você fazer esse pulinho, galera Muito fácil mesmo E eu vou explicar agora Outra coisa também Que você pode fazer também, galera É o bait, né? Que todo mundo fala isso aqui, ó Vou explicar pra vocês O cara tá aqui na frente, né? Ele não sai do cover E você quer ruxar nele Você faz o quê? Isso aqui Muita gente sabe, né? Muita gente que joga muito 4x4 sabe Mas a gente que joga CS Assim, que tá começando Também jogar 4x4 Não sabe, né? Cai muito nesse bait É você fazer o quê? É você pegar Botar o boneco pra correr E sair pro canal, lógico Se, por exemplo Se você ver um cara Fazer um negócio disso Com certeza você Ah, ele vai ruxar Então, o pulo é aberto Só que Na hora que você fizer isso Você vai pegar Você vai puxar na loja E você vai conseguir Matar o cara, entendeu? É isso que você vai pegar e fazer Isso aí é o bait Que os caras chamam Tá vendo? Ó Viu? É muito fácil Botou pra correr E puxou na loja Pro lado que o pessoal não está Entendeu? É isso que é o bait E outra coisa, galera Que você também tem que saber Trabalhar muito bem É o quê? É... Ah, e falando uma coisa Eu tô puxando a loja Aqui bem no canto da tela Porque meu celular Não funciona esse lado Tá vendo? Ele não funciona Ele não funciona Então É... Tá bom Assim não importa É... Você tem que saber o quê? Estrifar, galera Estrifar, sim Sabia estrifar Mas todo mundo sabe estrifar Galera É... Quando eu digo estrifar Não é você estrifar Dando esse trilhão de peito Não É você estrifar Dando o quê? Dando trilhões de capa Entendeu? Você estrifar Dando capa Não estrifar E... Parecendo um... Um boteco da garante Segurando o dedo Não É você estrifar E dar capa Peraí que o celular tinha bugado Entendeu? Você estrifar E dar capa O cara que estrifa bem É o cara que estrifa Dando muito capa Entendeu? Um cara que estrifa Muito bem no mobile É o na atividade Galera O cara que estrifa muito bem no mobile É o na atividade Estrifa dando muito capa Isso é uma coisa que você pode usar Contra emulador Contra qualquer outro cara Ah Outra coisa que você também pode fazer É aqui ó Com arma de mira Você pega Tá que se ela tá gravando Calma Você pega uma arma de mira E isso aqui vai te ajudar A facilitar pra você subir capa Você tá aqui né Você tá puxando a lógica Nem um cara E nem você atira primeiro Você pode fazer isso aqui ó Você pode fazer o beat né Que dá um tirinho E tá Só travando aqui Você dá um tiro E bota o subir capa depois Isso é arriscado Se o cara for muito bom na cena Você morre fácil Mas você pode fazer o que? Você pode botar a mira Opa Você pode botar a mira Porque quando você coloca a mira O seu personagem vai tá Levantando a arma E com certeza Seu inimigo vai achar Que você vai atirar Entendeu? Só que você não vai Você vai botar a mira E tirar e subir capa Entendeu? Isso é uma coisa também Que você pode usar Claro que tem várias outras coisas Mas isso É Se vocês gostarem muito desse vídeo Quem sabe eu posso fazer uma parte 2 Então Essas aqui foram as dicas bônus Se você gostou do vídeo Eu te peço que você deixa o like E se você Achou que o canal Achou muito muito bom Os conteúdos do canal Você pode pegar Você pode fazer o que? Você pode pegar Se inscrever E ativar o sininho Pra você não perder nenhuma notificação E se você quer aprender muito mais também Clica no meu canal Que lá vai ter muitos vídeos Ensinando a vocês Arruchar Se movimentar E várias outras coisas Mas esse foi o vídeo Valeu E tamo junto E ativar o sininho E ativar o sininho E ativar o sininho E ativar o sininho